Se você tem filho, tá vindo do Brasil e ele joga futebol e vai participar de algum clube aqui... Oiêê, tudo bem com vocês? Meu nome é Bárbara, mas pode me chamar de Bárbara. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou levar vocês comigo. Nosso final de semana aqui, o jogo do Miguel, que vai ser em outra cidade, né? Ah, bandirinha. Não, ele foi frango, não? Vocês nunca jogaram aqui, não. Quem jogou aqui foi o teu irmão. Ah, ele foi... Gente, ó, frente ao continente e a praia lá embaixo, ó. Esse clube aqui é perto da praia. E o clube é aqui. Então, gente, chegamos aqui agora. Quando eu falo que todos os finais de semana vão ser esses. Se você tem filho... Vão ser assim. Se você tem filho, tá vindo do Brasil e ele joga futebol e vai participar de algum clube aqui... Aqui os clubes participam de um campeonato que dura meses. Começou agora em outubro e eu acho que vai até junho, se eu não me engano, do próximo ano. E são todos os finais de semana. Todos os finais de semana tem jogo. Porque a gente acaba conhecendo outros locais aqui, né? Por exemplo, hoje nós estamos em Lavra e eu já tinha vindo aqui uma vez. O Arthur veio jogar aqui um amistoso, meu mais velho, né? E é bem legal, né? Porque você acaba conhecendo outro local. E aqui tem uma praia aqui perto que eu mostrei pra vocês. Eu tô aqui esperando, né? Que nós temos que chegar uma hora antes. Tá tendo um outro joguinho aqui. Música 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 Te preciso bater Música Quantos gols hoje? Dois 2 e 2 gols Vai começar Vai, vai filho, vai Isso, isso Isso Vai, Miguel Vai, vai Vai, Miguel, leva Leva Cobertura Caracolis Vai, filho, vai, Miguel Vai, Miguel Vai, Miguel Vamos lá, Miguel Isso Isso, vai, filho Vai Vai, Miguel, é tua Vai, Miguel Vai, Miguel Vai Miguel Vai Miguel, vai Miguel Pênalti Ué, não foi? O que é isso? Jogo, tá cansado, filho? Tô Meteu um gol, fez um gol Nós ganhamos de quanto? 3 a 0 Muito bem, né, filho? Ele joga muito Agora Pra você ver como é um compromisso Que você faz com o time Nós chegamos lá, era 11h30 Tinha que estar lá meio dia O jogo só foi uma hora E agora são 3h30 Então é praticamente o dia todo Né, amanhã e um pedaço da tarde Bom dia Mais um dia aqui de jogo Hoje é domingo Ontem foi do Miguel Hoje é do Arthur E Hoje nós estamos aqui Em Leverence Lever, na verdade E O jogo é contra o clube Leverence Hoje é um pouquinho mais cedo A gente tá tão frio Meu Deus Hoje o jogo Vai ser 11h Mas tem que estar aqui 10h Vou mostrar também um pouquinho pra vocês Do jogo de hoje E é isso, gente Se preparem que final de semana É jogo Agora os meninos estão indo Hoje é o Arthur Tá indo pra concentração Já chegamos aqui no campo E é assim O baby Gente, olha como o dia tá lindo Céu azul Sem nenhuma nuvem Agora tá 10 graus, gente 10 graus Sensação térmica Com certeza Tá de menos Porque Tá congelando Fica uma hora aqui Me esperando Fica uma hora aqui Fica uma hora aqui o meu filho gente é o guarda-rede é o goleiro eu vou me desvarrar vai, pêrdão vai, vai vai, Tiago, vai Ok, Gui, eu não tenho que falar pra ti Estou, estou Vai, cagai, os dois juntos Calma, calma Já foi Tiago, já foi Tiago Pega o engaço, Tiago Boa Vai Arthur, porra Ai, 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 ai Ai, 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 ai Boa, Pi Cai Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Chuta Vai, vai Chuta Vai estar sempre fazendo uma loucura Quero deixar de entrar com a balaneada Vai, gol Vai, então Boa Chuta, chuta Chuta, isso GOOOOOOOL GOOOOOOOL Girson Boa Há Sa collab Há Cor Par Seriously Eu disse, aí meus apanhas agora Bom Vai, 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 vai Chuta Tem um pedaço da nossa torcida A gente está aqui E outro pedaço está lá do outro lado Sou mãe de goleiro, gente Então Meu coração fica mil Agarra, agarra, turma Boa Boa, turma Boa, boa, vai, tchau Boa, boa, vai, tchau Vai Gui, vai Gui, ladrão, ladrão Boa Vai, calma, calma Não deixa, não deixa Vai, calma Calma, calma Vai, Francisco Vai, Francisco Ai, meu Deus Verto, verto Isso Isso Calma, turma Calma, turma Boa Gente, o jogo está muito doido Nós temos três Eita, mais um cartão Meu Deus O jogo está tenso aqui Espais Porque É cartão de um lado, cartão de outro Famos expulso da arquibancada do outro lado Meu Deus do céu Tem jovens que são assim Mas é calor Boa Vai, Tiago, vai Vai, vai, Ciclina Vai, Vitamina Vai, Vitamina Vamos lá, Arthur É tu, Arthur, Arthur Boa 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 Boa, Arthur Boa 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 Arthur Arthur Vamos lá Boa Tony Deixa lá, deixa lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três! Vamos lá! Boa, meninos! Como é? Acho que não! Gente, esse jogo foi mais tenso do que o jogo do Miguel ontem também por serem mais velhos, né? Mas teve muito tapa no campo estão pra todo lado Mas ganhamos, a gente ganhou de quanto? Três? Três a um, né? Cabo Tu foi defender o fofinho, é? Cabo Cabo Obrigada! Tchau! 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 Tchau!